Um beijo no seu coração. Bom, agora vamos falar com a nossa querida Vivi? Vivi tá ao vivo no terminal, porque os ônibus de Fortaleza, minha gente, a partir de hoje, todos estarão com ar-condicionado, é... Tudo ligado, hein, Fresquim? O prefeito Sartre já garantiu que é todo mundo no ar-condicionado. E aí, Vivi? Como estão as pessoas por aí? E agradecendo, porque o calor esses dias tá que tá, hein? Exatamente, Luciana. Como prometido, a gente retorna aqui do terminal Antônio Bezerra pra mostrar essa situação, né, pra verificar se realmente aí os ônibus, eles estão com o ar-condicionado religados. Inclusive, tem um parado bem aqui ao nosso lado agora, que tá sim funcionando, então, com o sistema de ar-condicionado, né? Ontem, a Etofó anunciou que 100% da frota de ônibus que possui ar-condicionado estaria com os equipamentos em funcionamento a partir, então, desta terça-feira, né? A ação, ela segue o cronograma anunciado no início do ano, que previa, até esse mês, o religamento de todos os aparelhos de ar-condicionado existentes, né? São 784 veículos hoje climatizados, do total da frota, de 1.322 veículos. Só contextualizando pra quem nos acompanha, o sistema de ar-condicionado, ele foi desligado durante o início da pandemia de Covid-19, uma das medidas adotadas aí pra evitar a disseminação do vírus da Covid-19. E no início desse ano, foi anunciada a retomada gradativa, então, do ar-condicionado ligado, então, nesses veículos, né? Só lembrando que agora, a partir de agosto, começa a esquentar bastante aqui na capital cearense, então, os passageiros, claro, agradecem o retorno desses ônibus. Aqui, mais cedo, a gente verificou que praticamente todos os que possuem o sistema de ar-condicionado, eles estão, sim, circulando, então, com o ar-condicionado religado. Inclusive, outro aqui, Paru Agora, também aí funcionando com o sistema de ar-condicionado. A gente vai conversar aqui agora com o pessoal pra saber, né, se eles estão realmente pegando aí o ônibus com ar-condicionado. Bom dia, a gente tá ao vivo aqui pro Balanço Geral Manhã. Qual o nome da senhora? É Vanda. A senhora tem andado em veículos com ar-condicionado? Sim. Vai pegar um daqui a pouquinho, né? Espero que esteja com o ar-condicionado ligado. Com certeza. Olha aí, a população, claro, né, que sofre com esse calorão aqui durante esses meses, os finais aí do ano, começa a esquentar bastante, então, precisa andar com esses veículos aí com o sistema religado. E olha, a expectativa de que o número de veículos com ar aumente com a substituição dos ônibus mais antigos da frota. Os que hoje estão operando sem ar-condicionado é porque são os mais antigos. Portanto, como a gente constatou aqui, praticamente todos que possuem o sistema estão com os ar-condicionados religados. Volto com vocês. Ô, Vivi, que notícia boa, viu? Muito obrigada pelas informações. A Vivi, gente, serve pelas ruas da capital cearense, né? Trazendo aí o flagrante, a informação e você acompanha com a gente aqui no nosso telão. E quem já está por aqui também é o nosso querido amigo Miguel Anderson Costa.